Cidade Miragem Cidade concreta Cidade repleta de luz Sacanagem De praias, de valas, de cocas e cocos De cremes, de crimes, de loucas e loucos Cidade de muitos Cidade de poucos Vapores escondem Duas costas lanhadas De batadas, ondas, espumas, navalhas Salmoura limpando teus corpos e auras Cidade de amalga Mas liga metálica Na boca esgarçada Em tua guanacara Cidade guanaba de gente carica Maria e os santos Luva e vem da valsa Cidade pelada De aterros e varzas De enterros de luxo E de covas rasas Cidade De tanta alegria De tanta alegria dispersa E não mais que tudo Vira as adversas O mar pra lagoa Canais, caos do porto Um homem, um nome de um homem que é outro Jamais impossível de ser utopia Caracane Meta-ilusão da poesia Rio de mim Rio de todos 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 Rio de todos